E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC, ADC, dando continuidade de repostagem de vídeos com qualidade 4K pessoal. Hoje vamos usar o armamento, o foguete MK5HE, vamos usar esse foguete contra esses alvos aqui. No Waypoint 1 aqui, temos um veículo e alguns infantis. A ideia é passar aqui e meter foguete neles. Vamos ver se a gente consegue eliminar eles na primeira vez. Bora lá, acompanha aí. ADC pessoal, vídeos em 4K. Acompanha aí. Só fazer uma configuração aqui. Espera aí. Vamos deixar o nosso canhão em save, para que o retículo do canhão não polua a nossa vista ali. Aí fica mais fácil de vocês verem. Vamos colocar ADC, vamos selecionar o armamento, que é o foguete, né? Vamos em Profile, Profile Man, dessa setinha, ACT, VIEL, SINGLE, vamos colocar 10 foguetes por passagem. Acho que é suficiente. Se não der a gente passa de novo. CCIP e salvar. É isso aí, só isso. 30 schools ausuralizar, beleza, beleza. Serenso, opa, o que é isso? Estamos as isso? É isso o trequinho. Desculpa aí. Estamos a 7 milhas do UOL. Vamos descer. Configurado o armamento ali, você troca aqui para Guns, que eu deixei em Save, então ele não vai funcionar. CCIP é o foguete Olha lá Olha o nosso retículo lá no solo Só aumentar aqui Tá vendo esse pontinho bem no meio É onde você vai ter de colocar em cima do alvo Vamos ver se a gente consegue passar de uma vez só Dá uma olhada rapidinho lá Copiou? Vamos ver se a gente pega ele na primeira vez Ou você até pega ele na primeira vez Porque na segunda vez ele vai saber que você vai estar em cima dele Aqui, 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 pode atirar Altitude, altitude Pull up, pull up Pull up, pull up Conhece aqueles pra onde tem fumaça, tem defunto Tem uma fumaçinha lá Não sei se ele morreu Deve estar morrendo Mas por precaução Vamos voltar lá de novo Vamos subir, vamos subir, vamos subir Ah, 10C, pessoal Refazendo os vídeos com qualidade 4K Só fazendo um lançamento bem simplesinho de foguete aqui Pull up, pull up Ah, tem uma fumaça lá, filho Deve ter morrido Ou então tá morrendo Bom, não tá atirando em nós que já morreu Olha lá Morreu Vixe Vídeo curto, filho Ih, coitado Até o saudadinho morreu Deixa eu ver se tem algum Pull up, pull up Um f7 aqui Tem não Todo mundo já morreu, pessoal Desculpa aí O vídeo foi mais curto que imaginei A ideia era essa mesmo Dá uma passagem só É isso aí A, 10C Fazendo Refazendo os vídeos com qualidade 4K, pessoal Espero que tenha gostado Uma coisa bem simplesinha Valeu Fui Não esquece de dar o joinha, pessoal Tem que dar o joinha nos vídeos Valeu Fui Vídeo 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 Abertura